Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para dar uma satisfação a você, meu seguidor, tanto aqui do canal Pronto Falei, e também aos meus seguidores do canal Fique Sabendo. Vocês estão acompanhando aí o drama que eu estou vivendo por conta da minha saúde, que está cada dia pior. Conforme vocês já sabem, eu já falei aqui, eu tive um AVC e tive um infarto, que por pouco não me matou. Ao longo dos anos, as sequelas que eu carrego têm piorado a minha situação. Hoje, por exemplo, eu tenho dificuldades para caminhar, eu tenho dificuldades para dormir. Gente, estou com muita dificuldade praticamente para tudo. Naquela oportunidade, quando eu tive o infarto, eu fui informado pelo cardiologista que o meu coração havia sido dilacerado, ou seja, que eu ia viver com 10% da capacidade do meu coração. Aquilo me assustou, é claro. Praticamente, o médico na época disse, você é uma bomba relógio. A qualquer momento, você pode ir embora deste mundo. E de lá para cá, eu tenho vivido meio que em pânico. Por mais que eu não tenha medo da morte, pessoal, a gente nunca quer morrer. Só que nos últimos meses, a minha situação de saúde se agravou cada vez mais. Há uma suspeita, pessoal, que eu esteja com insuficiência cardíaca. Estou preocupado. Quem sabe o que é uma insuficiência cardíaca, sabe que é um problema gravíssimo que pode levar à morte. Na maioria das vezes, as pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca, no estado que eu estou, precisa fazer um transplante de coração. Eu estou torcendo, rezando para que não seja isso. Mas há uma suspeita que seja esse problema. Porque eu tenho todos os sintomas de uma pessoa que tem insuficiência cardíaca. Vou fazer vários exames para saber o que está acontecendo. Eu estou fazendo de tudo, pessoal, tudo que está ao meu alcance, para não deixar de trazer conteúdo para vocês. Não está sendo fácil eu sentar aqui nessa cadeira e gravar e trazer conteúdos para vocês todos os dias. Talvez teremos que reduzir a quantidade de vídeos diários aqui no canal Pronto Falei e também lá no canal Fique Sabendo, por conta do meu estado de saúde. Ainda não sei o que vai acontecer. Os exames, as consultas médicas que eu vou fazer nos próximos dias, é que vai dizer como é que vai ser o nosso procedimento a partir de agora. Mas eu vou continuar trazendo para vocês conteúdo aqui no canal enquanto eu puder e tiver condições. Até porque eu tenho um compromisso muito grande com os meus animais que eu tenho aqui em casa. São sete cachorros resgatados das ruas e mais uma gata. Ou seja, são oito animais que precisam da minha ajuda. Precisa que eu faça esse trabalho para que no final do mês eu possa conseguir cuidar deles da melhor forma possível. É por isso que eu estou pedindo, clamando. Você que gosta de animais, cachorro, você que gosta do canal Fique Sabendo, você que gosta do canal Pronto Falei, você que gosta do seu próximo, você que tem misericórdia, compaixão pelo seu próximo, se você puder me ajudar com uma moedinha. Não importa o valor. Desde um real, dez reais, vinte reais, trinta reais. Olha, o Pix é esse aqui, que está aparecendo na tela. Desde já, eu peço a Deus que retribua cada centavo que você vier a doar para este canal ou para a minha pessoa. Que Deus nunca deixe faltar na mesa de sua família. Desde já, eu agradeço do fundo do coração. Havendo novidades sobre o assunto, eu vou trazer aqui para vocês, vou manter vocês atualizados o tempo inteiro do meu quadro de saúde. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço a todos.